Sr. Presidente, eu julgo que é melhor quando o debate ser próxima da cirurgia ao cérebro do que quando ele polula em termos de intensidade da voz. E, portanto, vou baixar a voz e sublinhar que a nossa preocupação nesta matéria é de fazer o recorte o mais preciso que seja possível de cada um dos direitos que queremos ou que achamos que devem ser objeto de estatuição. Nós não incluímos nenhuma referência ao direito dos criadores de bens culturais à remuneração porque essa matéria está regulada pelo Código dos Direitos do Autor. Os autores, na União Europeia, em países como o nosso, têm direito a um código especial onde de maneira completamente densa e longa se define exatamente os termos dessa remuneração. E as normas que nós publicamos ou que propusemos neste domínio em nada afetam as que estão em vigor e menos ainda, naturalmente, aquelas que viram a ser transpostas até junho do próximo ano de acordo com a Diretiva Europeia que foi aprovada e que vincula Portugal. Aberrante seria, e eu chubaria um aluno meu que me aparecesse no primeiro ano em Constitucional a dizer que uma lei geral derrugava uma Diretiva Europeia. E é jogo que, Sr. Deputado, já me não presa também, não é? Ou qualquer um de nós que tem algumas luzes em direito. Porque sabemos que não é assim. A lex generalis não tem o poder de revogar a lex specialis. Isto vem assim desde a velha Roma e há de ser assim até à viagem a Marte. Portanto, há coisas que não se devem dizer, Sr. Deputado. Eu ouvi-o com humildade democrática, mas aquilo que acabou de dizer transpõe para dentro do plenário uma ageneira que foi vinculada pela audiogeste e até, infelizmente, pelos meus amigos da SEPA que neste ponto seguiram um mau conselho. E, portanto, não, não estou nada. E nessa matéria não vale a pena, não, não vale a pena, não vale a pena. Portanto, não suba não sei quem além da chinela. E, portanto, não nos deixamos impressionar por esse tipo de apupos ou de observações. E vamos precisar o recorte. Sr. Deputado João Oliveira, eu julgo que não tem razão para se preocupar. Não vamos votar epígrafas. Vamos ter que votar articulados, concretos, e aguardamos com muita curiosidade e com toda a abertura as propostas do Partido Comunista Português. E julgamos que estamos convergentes no objetivo de aumentar direitos e demorilar sem substituir legislação que há de ter que vir adiante, por exemplo, o Código Europeu das Comunicações Eletrónicas. O Código, que é também um diploma tamanhão e que tem que ser aprovado até ao fim deste ano, vai definir coisas como o que é a banda larga, quais são os poderes da ANACOM, quais são as violações do princípio da neutralidade. Tem razão. A regra que se estabeleceu no sentido de se poder dar prioridade a determinado tráfego no decreto-lei que citou, é uma exceção ao princípio da neutralidade, mas é uma exceção que o regulamento que rege essa matéria autoriza nos casos em que os Estados-membros o determinem por meio apropriado, e foi precisamente o caso. Felizmente não foi necessário que os operadores tivessem que intervir para regular o tráfego nos termos que a lei autorizava. Mas tudo isso partirá do trabalho feito aqui e feito na Comissão de Assuntos Constitucionais para o qual não estamos com total abertura, à luz dos princípios que tive a ocasião de enunciar, e julgamos que este debate vale a pena por tudo o que está à vista e mais aquilo que se vai revelar. Portanto, pela nossa parte, ninguém se assuste, vamos ao trabalho.